Brincadeiras, palhaço, dança, distribuição de brinquedos, gulosemas e muita criança animada. Assim, podemos resumir o dia da criança do Repórter Berim 2010. A festa aconteceu na manhã desta terça-feira, no Feira Tênis Clube, e movimentou muitas pessoas que levaram seus filhos para curtir o feriado de uma forma diferente. Além da diversão, a galerinha encontrou também diversos serviços, com aplicação de flor e corte de cabelo. Tio Jonas, que há 10 anos leva as crianças de sua creche para o evento, falou da importância deste dia. Com esse trabalho lindo que o cotinho faz, a equipe do Acordo da Cidade, que eu também participo. Desde o primeiro ano, esses 10 anos de comemoração, eu também participo, trazendo o maior número de crianças para participar. Um dia diferente, um dia de prazer, diferente para nossas crianças de Feira de Santana. Também nesta terça-feira, dia 12, foram conhecidos os vencedores da décima edição do concurso Repórter Berim, que receberam seus prêmios do programa Acordo da Cidade. Foram mais de 30 matérias escritas, divididas em três categorias. De 6 a 10 anos, de 11 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Além dos três primeiros lugares, é premiada uma matéria especial de cada categoria.